Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito.unifra.br, este meio está aparecendo aí na sua tela. Mande as suas sugestões que, na medida do possível, nós atenderemos. O meu convidado de hoje é o professor Marcelo Barroso Quimmel, professor do curso de Direito da Unifra, ex-coordenador do curso. Não, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu aqui estar presente nesse programa, que já é tão prestigiado por outros colegas. E digo com carinho e com uma ponta de inveja que eu não podia ter estado aqui antes. Mas estou muito feliz com o teu convite. Nós é que estamos, professor. Professor, a sua relação com o Direito do Trabalho é uma relação bastante antiga, não, professor? O Dr. Jorge é um expertise aí na área. Não chega tanto. Antiguidade, sim. A antiguidade, eu trabalho com o Direito do Trabalho, na verdade, mais perto dele desde 1997. Eu ainda estava na graduação. Fiz um estágio, na época, no Núcleo Jurídico do Banco do Brasil. E lá no seu terceiro semestre, eu comecei, no seu terceiro mês de estágio, eu comecei a trabalhar na parte trabalhista. Com o Paulo Brandão, Paulo Roberto Dornelis Brandão. Inclusive, é pai de duas ex-alunas nossas aqui. E naquele momento, eu comecei a trabalhar mais proximamente ao Direito do Trabalho. Aquilo foi me fascinando. Eu me formei. E surgiu a oportunidade de fazer um concurso para professor na Unijuí, na área de Direito do Trabalho. Isso, eu me formei em janeiro. Esse concurso foi em fevereiro. Em março, eu estava dando aula de Direito do Trabalho. Então, pouca experiência prática, mas aí eu gostava muito de estudar. Tinha formação pedagógica por causa de outro curso. E acabei começando a dar aula dois meses depois de formado. Isso em 1998, na Unijuí. Desde lá, esse é o meu 38º semestre, desde lá eu tenho sempre trabalhado com o Direito do Trabalho. Há algumas outras disciplinas. Já trabalhei com o Direito Civil, a parte geral do Direito Civil. Já trabalhei com o Direito Tributário, com vários ramos do Direito, muito mais voltados para essa atuação da empresa. O Direito Empresarial, o Direito Comercial, quando tinha esse nome ainda. Mas, essencialmente, o que eu nunca deixei de dar desde 1998 foi a disciplina de Direito do Trabalho. E hoje tu trabalhas lá no Tribunal Regional do Trabalho, em Porto Alegre. Exatamente. Com essa disciplina. É curioso, essa passagem, ela é muito curiosa, porque eu não senti essa passagem. Eu comecei a dar aula em 1998 e eu fui aprovado no concurso do Tribunal Regional do Trabalho no final de 2006. Mas fui chamado muito tempo depois, em 2010. Eu comecei a trabalhar em 2010 no tribunal. E a atividade que eu faço no tribunal é uma atividade de pesquisa, de elaboração, notadamente sobre o direito do trabalho. Na área jurídica, na área da principal prestação da atividade fim do tribunal, que é a jurisdição. E com a experiência que eu tinha da aula, de ensinar e de aprender muito, aquela passagem para a atividade que eu fui fazer foi muito tranquila. Parecia que eu já estava há muito tempo no tribunal. E, na verdade, eu não tinha essa experiência. Eu sou muito novo no tribunal. Esse ano eu fiz seis anos de tribunal. Mas foi muito fácil trabalhar, por causa de toda a experiência acadêmica que eu já tinha. Que me ajudou muito, que me ensinou muito. Hoje eu tenho uma grande vantagem que as duas coisas se auxiliam mutuamente. No tribunal, tudo que eu aprendi na academia, que eu desenvolvo na academia, eu consigo trazer de uma forma sistematizada para o meu trabalho atual. E aquilo que eu vejo no tribunal, aquela prática, aqueles enfrentamentos, as dificuldades, eu posso trazer isso para a sala de aula, iluminando o trabalho que eu faço. Então, hoje eu sinto uma simbiose dessas duas atividades muito interessante. Mas, na tua percepção, Marcelo, quais são os desafios de outro trabalho hoje? Os principais desafios dessa área tão complexa, uma área tão profunda do direito? É uma área profunda e complexa, de fato. E são muitos os desafios, especialmente nesse momento que a gente vive. Se nós falássemos há cinco anos atrás, a nossa conversa seria diferente. O primeiro desafio, que já é antigo, é justamente o tempo que nós temos da nossa principal legislação. que é a Consolidação das Leis do Trabalho, lá de 1943. Ela foi criada num ambiente diferente do ambiente que a gente vive, com objetivos diferentes dos objetivos que uma legislação deveria ter hoje. Então, o centro da legislação trabalhista, embora ela tenha se modificado muito ao longo dos anos, mas o centro ainda é uma legislação de 1943, uma legislação de 70 anos, mais de 70 anos. Tu que trabalhas com o CPC, o CPC durou 40 anos, o último. Nós já tivemos uma atualização... O tempo de vida dos códigos é mais ou menos esse, 50, 60, alguns vão um pouco mais. E nós estamos numa área com mais de 70 anos, numa área que se modifica e se aperfeiçoa e se moderniza muito rapidamente, que são as relações de trabalho. Então, esse é um principal desafio. Tem um desafio interessante que a gente observa também na legislação, que nos atrapalha do aprender, compreender e bem aplicar o direito do trabalho, que é justamente não ser um código. Nós temos uma consolidação. Quem estuda a diferença entre código e consolidação vai parecer que é uma conversa teórica, mas quando a gente observa que a legislação trabalhista, em 1943, foi uma reunião não sistemática do que existia na época, ver a dificuldade, inclusive, de compreender essa disciplina. Então, esse é um segundo desafio. Terceiro, o momento de crise econômica que a gente vive, porque o direito do trabalho é um direito muito vivo. É um direito que as modificações nas relações de trabalho rapidamente devem ser absorvidas pela legislação, pelo poder judiciário. E, no momento que a gente tem uma crise muito forte, muitas vezes o direito do trabalho, inclusive, é acusado de fazer parte dessa crise ou de contribuir para essa crise. Quando, na verdade, muitas vezes ele tem algumas soluções, algumas formas de enfrentamento da crise. Então, certamente, um país mais estável tem condição de ter uma legislação trabalhista mais tranquila, mais estável, mais capaz de prever os problemas a serem enfrentados. Agora, um país mais estável, com grandes dificuldades econômicas, com uma taxa de desemprego muito grande, faz uma pressão muito forte sobre a legislação. Então, o nosso desafio talvez seja conseguir adaptar essa legislação para garantir uma maior segurança jurídica, tanto para trabalhadores quanto empregadores, para enfrentar os momentos de turbulência, de dificuldade. De um tempo para cá, tem-se falado mais no problema da flexibilização das normas trabalhistas. Tu vê isso como algo iminente ou isso não passa de um discurso que pretende assustar uma parcela da sociedade? Esse discurso, ele aparece de tempos em tempos. E, claro, que no momento de maior crise, esse discurso é mais forte. Há que se notar o seguinte, para começar. A ideia de flexibilização, isso ela não é ruim. Flexibilizar pode ser bom no poder, em qualquer dos ramos do direito, pode ser bom em qualquer dos ramos do poder judiciário. Ou seja, procurar adaptar a legislação, aquilo que é concreto, aqueles problemas concretos enfrentados, isso é uma coisa boa. O ser humano se adaptar a isso também, é normal. O que não se pode ter é uma flexibilização, eu acho que aí vem o tom da tua pergunta, exacerbada, com retirada de direitos, sem dar em troca nada, sequer uma pretensa estabilidade das relações jurídicas, das relações jurídicas de trabalho. Então, na verdade, é bem comum esse discurso ciclicamente vir a aparecer. Novamente, a gente está diante disso. É bem possível que no início do ano que vem, talvez no final desse ano, nós tenhamos alguma proposta de reforma na legislação trabalhista. Não algo, infelizmente, não algo sistemático, não algo organizado, não algo como um novo Código Civil que tivemos em 2002, não como um novo CPC como tivemos em 2015, mas algum arremedo para que se enfrente, ou se pretenda enfrentar algumas crises. Eu sou um pouco cético nessa área e esclareço isso sempre para os meus alunos. Aqui parece que empregados e empregadores encontraram um denominador comum. Os empregados têm medo de uma reforma trabalhista e que lhe traga perda de direitos, e os empregadores têm medo de uma reforma trabalhista que lhe acrescente mais custos. Não é natural. Natural, cada um está defendendo naturalmente as suas posições, é um antagonismo natural nesse caso. Ocorre que é necessário modernizar, inclusive, para que tenha a continuidade, para que ela continue cumprindo o seu papel. Mas essas propostas de mudança, o que a gente pode chamar de flexibilização, de evolução, de reforma, etc., tu vê isso como algo associado, por exemplo, a um discurso que também faz parte da academia, ela está presente nesse tipo de transformação. O que se discute hoje, por exemplo, nos grandes centros de pesquisa no Brasil sobre o direito do trabalho? A academia tem essa preocupação. A gente vê. Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, em junho, por exemplo, num evento que é organizado pela maior editora de direito do trabalho do país, e naquele evento a gente observa, nós temos uma academia nacional de direito do trabalho, que reúne os grandes nomes, e a academia pretendia apresentar um projeto de reforma trabalhista, ou seja, sob um ponto de vista científico, sob um ponto de vista acadêmico, para que as discussões se estabelecessem. Não que fosse um projeto pronto para ser votado ou coisa parecida, mas para que as discussões se apresentem. Há uma preocupação com o desemprego, há uma preocupação em tornar a legislação mais capaz de abarcar mais relações de trabalho do que a simples relação tradicional que há do contrato de trabalho, porque fora dessa relação nós temos uma imensidão de outros tipos de relações de trabalho que não são abrangidas pela legislação trabalhista. Não creio que os programas de governo anteriores, que venham a serem observados no país, tenham esta preocupação. A preocupação, às vezes, é atender questões mais pontuais ou momentâneas, mas não uma organização mais sistemática da legislação. Isso é ruim. Acho que nós devíamos, há muito tempo atrás, já estar pensando muito tempo à frente. Nós estamos parados. Claro que essa falta de enfrentamento de uma nova realidade trabalhista gera uma série de distorções, insegurança jurídica, dificuldade de interpretar o direito, muita atividade jurisprudencial, que, se por um lado faz parte da interpretação do direito, de outro lado traz uma certa insegurança jurídica. Inclusive para o advogado, o advogado que a gente forma aqui ou em outros centros de estudos. Então, na verdade, essas reformas, elas teriam que ser um pouco mais sistemáticas, mais preparadas para enfrentar a realidade e o futuro. Nós temos costuras. Eu percebo no direito do trabalho uma relação muito forte da jurisprudência. Talvez, é uma das grandes áreas do direito aí que tem uma presença da jurisprudência realmente muito impactante. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso, mas vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente pode retornar justamente daí. Pode ser, professor? Perfeito. Então, fique conosco. Não saia daí. Nós já retornamos. Então, vamos lá. Olá, retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscan. Mande as suas sugestões de pauta para direito.unifra.br e o e-mail está aparecendo aí na tela para você, que na medida do possível nós atenderemos as suas demandas. Converso hoje com o professor Marcelo Barroso Quimel, professor do curso de Direito da Unifra, ex-coordenador do curso. Sou um dos responsáveis pela grandeza do curso de Direito da Unifra. O professor já lhe disse isso uma série de vezes, mas nunca é demais repetir agora publicamente. Nós todos somos responsáveis. Esse grupo que se formou na Unifra, com o início do curso lá em 1999, com o professor Malgarim, e reunindo pessoas que ele viu que tinham muito potencial, tanto pela sua, já pela sua atividade profissional, quanto grandes pessoas que estavam despontando naquele momento, fez um grupo que nós temos hoje maravilhoso. No último dia 29 de agosto, o professor Malgarim lançou o seu livro aqui na Unifra. Foi um evento super importante, tal, festivo e fundamental para o professor. É importante a gente conseguir socializar nossas pesquisas e fazer com que a sociedade nos reconheça. Tu trabalhaste com o professor Malgarim durante um bom tempo, né Marcelo? Eu conheci o professor Malgarim antes de pensar em fazer o curso de Direito. Ele era meu vizinho e eu conhecia os filhos deles na minha atividade do judô, há muitos anos atrás. E conheci a pessoa, uma pessoa incrível, tranquila, responsável, um pai de família muito dedicado. Quando eu fui para o curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, eu tive a felicidade de ser aluno dele, pelo menos em duas oportunidades, direito de trabalho 1 e direito de trabalho 3. E aliado àquela humanidade que ele já tinha, o compromisso profissional, a preocupação com os alunos e com o aprendizado dos seus alunos, aquilo fascina. E certamente influenciou, inclusive, na própria área que eu busquei. O professor Malgarim é um exemplo de pessoa e de profissional. Quando ele lança esse livro, que é já uma... ele já tinha lançado um livro, uma oportunidade. Agora ele cria uma obra de processo de trabalho ainda superior àquela. e registra aquilo que ele faz sempre com o carinho. O professor Malgarim tem uma característica muito importante. Estou trabalhando, daqui a pouco eu recebo um e-mail. Já viste esta decisão? Leste esse texto? Ou seja, é uma pessoa que está preocupada com os seus alunos para muito depois. Então, eu fico muito feliz de ter convido com ele, de ter participado dessa criação que partiu, que se deu por iniciativa dele lá em 1999, que fez o curso chegar aqui. Então, eu fico muito feliz em ter participado e ainda contar com ele como colega até hoje. Na verdade, tu divides a disciplina de trabalho e processo do trabalho com o professor Malgarim, com o professor Fabrício Aitaí, a equipe do Direito do Trabalho aqui da Unifra é fantástica, não, professor? É curioso que é uma equipe que, desde o seu início, eu dei a primeira aula de Direito do Trabalho aqui, o professor Malgarim deu a primeira aula de Direito Processual do Trabalho, em seguida se juntou a nós o professor Fabrício. Então, nós estamos aqui já, desde 1999, esse grupo trabalhando. Temos tido bons desempenhos dos alunos nesta área, na OAB. Eu creio que a gente tem feito um bom trabalho. Temos posições, visões diferenciadas entre nós, o que só, acho que, colabora com o crescimento do curso. Embora eu admita que aprendo muitíssimo com esses dois, tanto com o professor Malgarim quanto com o professor Fabrício. Marcelo, no finalzinho do primeiro bloco, falávamos na força da jurisprudência, essa atuação realmente jurisprudencial do Direito do Trabalho. Te parece que isso é uma diferença do Direito do Trabalho em relação às outras áreas? É uma peculiaridade? E se sim, por que isso? De onde vem essa relação tão própria? Eu acho que é uma peculiaridade, realmente, do Direito do Trabalho brasileiro, especialmente. Isso tem a ver, em primeiro lugar, com o que eu falava antes, do tempo da legislação. Uma legislação muito antiga. Essa legislação, desde 1943, faz com que nós tenhamos necessidade de interpretá-la à luz dos acontecimentos atuais. Isso, fatalmente, faz com que a jurisprudência apareça. Até porque a sociedade se complexizou muito na década de 40 para hoje. Muito isso. Imaginem que, em 1943, quando a CLT é criada, sequer havia um poder judiciário do trabalho. Nós tínhamos a Justiça do Trabalho como um ente do poder executivo, que resolvia questões, vamos dizer assim, administrativas. Não é à toa, por exemplo, que a gente fala, usa até hoje essa expressão, a reclamatória trabalhista, era, na verdade, um processo administrativo em que um empregado chegava ao Ministério do Trabalho e fazia uma reclamação. O empregador não me pagou o aviso prévio. Era uma questão, duas questões. Hoje, não é incomum uma reclamatória trabalhista em que o advogado começa a fazer pedidos pela letra A, B, C, D, E, e daqui a pouco ele começa de novo, A1, A2, A3, A1, B1 e assim por diante, em virtude da complexificação mesmo do processo trabalhista. Tem outro detalhe. O processo, o direito do trabalho tem muitas fontes. O estudo das fontes do direito do trabalho não se resume à lei. Ao contrário, nós temos fontes, inclusive, autônomas de produção do direito, como os acordos coletivos negociados entre sindicatos e empresas e as convenções coletivas negociadas entre sindicatos de empresas e sindicatos de empregados. Nós temos o contrato individual de trabalho que pode criar regras específicas. Nós temos regulamentos da empresa, ou seja, em alguns momentos do direito do trabalho, várias fontes estão atuando ao mesmo tempo. Nós precisamos definir qual é a fonte que deve prevalecer naquele momento. Quem é que vai dizer isso? Normalmente, o judiciário. Então, realmente, o judiciário trabalhista tem uma peculiaridade que nenhum outro ramo do direito tem. E tem se afastado um pouco disso. Mas tem, que é o exercício de um poder denominado poder normativo. A CLT estabeleceu que nos dissídios coletivos, que envolvem os sindicatos de categorias de empregados, com os sindicatos de categorias de empregadores, hoje com uma reduzida possibilidade de chegar ao tribunal. Mas a CLT estabelece esse dissídio coletivo, essa ação coletiva, como possível de se criar normas aplicáveis àquelas categorias. Vejam, aqui é o judiciário legitimado a criar normas para reger as relações de trabalho. Distintos da função de legislador. De legislador. Claro que delegado pela legislação não há nenhuma invenção. E com, obviamente, os limites do sistema brasileiro. Isso estabelece, exatamente. Tanto que isso está previsto na Constituição e mais. Hoje, o legislador constituinte, especialmente o derivado, cuidadoso, inclusive, de decisões internacionais críticas ao Brasil, estabeleceu que para o exercício dessa ação coletiva é necessário um comum acordo entre as partes. Ou seja, o judiciário, na verdade, atua muito mais como um árbitro em que as partes procuraram para solucionar os seus conflitos. Então, vejam, há um emaranhado de legislações, normas, normas autônomas que o judiciário tem que atuar. Isso fatalmente para dar conta dos novos problemas trazidos nas relações de trabalho com uma legislação bastante antiga, faz com que o judiciário atue muito. Mas há uma curiosidade que deve se destacar e que eu acho bastante interessante. A Justiça do Trabalho, especialmente o Tribunal Superior do Trabalho, acho que tem consciência disso e tem permanentemente revisado as suas orientações, o seu posicionamento jurisprudencial. De duas maneiras. A primeira é, anualmente, fazendo uma revisão das suas súmulas e das suas orientações jurisprudenciais. Isso faz com que uma crítica se faz muito às súmulas daquela petrificação do direito. Isso, pelo menos, combate essa petrificação. Ou seja, se houve muito o que vem das bases das decisões de primeiro e segundo grau e daquilo que está acontecendo na modernidade das relações de trabalho. De outro lado, é um novo instrumento que o Tribunal Superior do Trabalho tem utilizado ultimamente, que é a discussão por meio de audiências públicas de determinados temas bastante relevantes. Então, é uma participação que envolve o jurisdicionado, envolve o advogado trabalhista de empresa, o advogado trabalhista de empregado, envolve, às vezes, a própria academia que participa dessas audiências públicas. Isso eu acho que é um crescimento. Sabe que, geralmente, eu foco mais nas entrevistas, no caráter teórico dos entrevistados. Eu gosto disso porque, realmente, me parece que a teoria tem muito, muito, talvez 80% de contribuição para que a prática realiza a sua atividade. Mas eu não poderia deixar de te perguntar o seguinte, qual é a implicação, o reflexo que esse trabalho no tribunal que você vem desenvolvendo, o que isso agregou na tua percepção teórica, naquilo que você realiza, por exemplo, em sala de aula? Deve ter te agregado muito, obviamente. Com certeza, sim. De várias maneiras. Em primeiro lugar, a gente, no tribunal, acaba tendo um contato maior com a realidade de todo o Estado. Com realidades tão diversas. Tanto nas relações de trabalho, propriamente dito, o que acontece em Santa Maria, o que acontece em Rio Grande, o que acontece em Porto Alegre, o que acontece em uma pequena cidade do interior. Um empregado despedido numa pequena cidade do interior, e que ajuiza uma ação contra o seu empregador, provavelmente ele tenha muita dificuldade de retornar àquele mercado de trabalho. É diferente de um empregado em Porto Alegre. A atuação também dos advogados de grandes escritórios de advocacia, de outros escritórios um pouco menores. Então, isso tudo vai me fazendo perceber a complexidade das relações de trabalho. E, muitas vezes, os novos temas que têm surgindo, porque uma coisa é a gente sentar e estudar o processo do trabalho, o direito do trabalho. Outra coisa é, além desse estudo, você se deparar com novas questões que aqueles estudos anteriores já não servem. Ou seja, nós precisamos buscar outros fundamentos. Hoje, não se pode atuar no direito do trabalho sem saber direito constitucional. Isso faz com que eu tenha que buscar uma formação melhor no direito constitucional para as minhas aulas de direito do trabalho. Então, isso tudo eu vou agregando à medida que a gente vai enfrentando questões novas, as questões que estão no mundo virtual, que têm reflexo direto nas relações de trabalho. Então, nós estamos num mundo bastante diferente de 1943. Isso faz com que, para poder enfrentar os problemas que se apresentam, os modernos problemas trabalhistas, a gente tenha que estar muito mais qualificado. Tanto do ponto de vista... E mais, as relações hoje, elas não se esgotam no direito do trabalho. Nós temos questões de direito civil que vêm para a relação trabalhista, como direitos autorais, como direito da imagem. Nós temos problemas, curiosamente, de direito da propriedade. Uma greve, às vezes, implica na invasão de uma propriedade, por exemplo, e se utiliza das ações possessórias na justiça do trabalho. Então, alguém que queira atuar na justiça do trabalho hoje em dia não pode saber só direito do trabalho. Ele tem que estudar direito tributário, porque tem lá o direito previdenciário e o recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, se tornou realmente muito mais complexo. E isso faz com que a gente tenha que estudar muito mais, seja para dar aula, como a gente faz, seja para atuar lá no dia a dia. Marcelo, eu queria te parabenizar pelo trabalho que tu vens realizando no tribunal, que a gente sabe que é um trabalho de excelência, mas principalmente pela tua história nesse curso. Deixo aqui o reconhecimento público da tua contribuição para o crescimento de um curso, que hoje é um curso de excelência, um curso de referência. Isso passou por todos vocês, que trabalharam na coordenação com tanto afinco, com tanta determinação, te dizer que é uma honra trabalhar contigo, que as portas do programa estão sempre abertas a ti. O bom é que o curso está em boas mãos. Agradeço, muito honrado esse convite de estar aqui contigo esta tarde. Nós que agradecemos, professor. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. E até a próxima. E até a próxima.